Vem comigo, Casador! Posso mais e sonho mais e vou fazendo um coração Pra aí, Michelle, eu vou estar Faz um coração aí Só quem ama Casa Nova Casa Nova não pode parar Tem que continuar, eu amo Casa Nova Eu vou fazer um coração O meu voto é do trabalho Pra cidade ali eu digo sim O meu voto é consciente, ele é gente da gente É Elias de Arte 31 031 31 031 31 031 31 031 O meu voto é no trabalho Pra cidade ali eu digo sim Feliz e acreditar Então, desde o coração mandar Deixe, deixe o coração mandar Vem comigo, Sônia! Deixe, deixe o coração mandar É 51, hein? Deixe, deixe o coração mandar 51, 51 É Sônia! Vamos lá, Petrolina! Agora é o Zinaldo 14 789 A gente já decidiu, já escolheu e vai votar Em quem sabe trabalhar A gente quer juventude e ação Quer Petrolina dando as mãos Escute aí o recado que vou dizer Escolhe o Zinaldo e Petrolina vai vencer 14, 7, 8, 9 14, 7, 8, 9 Ela conseguiu vencer Com o trabalho e suor Ela é uma guerreira Sabe bem o seu valor Vem daí sua verdade E a vontade de lutar Pra trazer mais igualdade Pro povo, nossa cidade Uma mudança vai surgir Pra corrigir o está errado O novo jeito de pensar Pra conduzir nossa cidade O gestor competente Que é pra acertar o flume E conduzir a nossa gente Pra um caminho mais seguro Vamos juntos Fazer a mudança Vamos com o Sônia Medrado Henrique Carvalho De mãos dadas Todos por boa vista Henrique Carvalho Vamos juntos Fazer a mudança Vamos com o Sônia Medrado Henrique Carvalho Volcando em sonho Dança Passo o gesto da mudança Boa vista da família Boa vista da segurança Boa vista da saúde Boa vista da esperança Boa vista da experiência Boa vista da competência Esse grito vai ficar na memória Amor da Santa Maria Sonho 51 Prefeito 51 Essa é a nossa vez A gente quer mudança Faça o gesto da mudança Sonho 51 Prefeito 51 Essa é a nossa vez Sai na nossa mão Teu futuro diferente Fazer de Kaique O vereador da gente Ele é um jovem Dedicado e inteligente Com grandes propostas Venham para essa corrente 5111 5111 5111 5111 é o que escolhi para votar Esse é Kaique Sei que veio pra mudar Eu falo de um cara De boas atitudes Kaique representa Toda a nossa juventude Para o povo sempre Fez trabalho solidário Ele tem um grande coração humanitário Kaique está contra a grande corrupção Essa é a nossa chance De ter a renovação Está na nossa mão Teu futuro diferente Bora Juazeiro 2, 0, 4, 5, 6 Com o irmão Edna Santos Juazeiro vai ter vez 2, 0, 4, 5, 6 Com o irmão Edna Santos A família vai ter vez Aperte o 2 Aperte o 0 Aperte o 4 Aperte o 5 Aperte o 6 Para votar Eu vou votar É do irmão Edna Santos Aperte o 5 Aperte o 5